O Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, na zona norte do Rio, é um ponto de arrecadação de mantimentos, água e roupas para os desabrigados das fortes chuvas que atingiram o norte e o noroeste do estado do Rio. Os voluntários do projeto Missão Amor que Cura promovem a ação em parceria com a Arquidiocese e o Rio Solidário. Como a nossa missão leva o atendimento à saúde, a gente foi para fazer um reconhecimento também se seria necessário, já de imediato, levar médicos ou outros profissionais para o local. E também quais eram as necessidades mais urgentes. Então, quando a gente chegou lá, a gente verificou que, de primeiro, as primeiras necessidades eram a questão da água, da roupa, acomodação dessas pessoas que estavam desalojadas. Já foi conseguido mil toneladas de alimentos, mil toneladas de roupas e outros itens, né? E a gente vai estar enviando um caminhão para a cidade de Itaperuna e, através da cidade de Itaperuna, serão atendidas outras regiões que foram mais afetadas. A iniciativa também visa levar voluntários para auxiliarem na distribuição e ainda profissionais da saúde para atendimento nos abrigos. Você que é profissional da área da saúde, assim como eu, que pode também se voluntariar à missão Amor que Cura, entre no nosso site, faça o seu cadastro, tire suas dúvidas conosco. Nós queremos também ir até lá, auxiliar nessa distribuição. Então, mesmo você que não é da área da saúde, pode nos auxiliar como apoio. A Cáritas da Arquidiocese do Rio enviou 10 mil reais para a Diocese de Campos e mais 10 mil reais para a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, para auxiliar aos necessitados. São campanhas que existem e que, enquanto ainda tem pessoas necessitadas, nós continuamos a fazê-las. Quem quiser ajudar pode fazer sua contribuição na conta da Cáritas Arquidiocesana do Rio. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.